Olá meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui pro canal. Hoje é quinta-feira, o tempo tá bem nublado. Eu tinha que tirar o brinquedinho da Raíssa aqui, gente, ó. Toda hora ele fica cantando, desligando ele, que eu ia os barros nele, ó. Começou. Toda hora eu desbarro nele. Aí, ela tá lá na minha mãe. Acordou, tomou o nescauzinho dela e, ó. Tá lá na minha mãe brincando, não, por causa da minha mãe. Aí, o... Voltando. Eu tava com pretensão hoje de lavar tapete. Tanto os de crochê, como esse meu aqui da sala. Já tá precisando lavar. Ele é muito bom, sabe? Porque ele é bem... Ah, como é que fala? Não é alto, né? O espelhinho dele é bem baixinho, então ele é um tapete que seca fácil. Porém, tem que ter sol, né? Só que ele suja muito rápido. Eu senti que ele suja bastante. Mas eu tô querendo ver se eu consigo comprar outro pra ficar intercalando e deixar aquele mais grosso só pra época de inverno. Porque... Eu tô sentindo muito quente. É igual essas mantinhas aqui, ó. Eu preciso comprar uma manta fina. Porque eu sinto que essa manta aqui esquenta. E, gente, tá muito calor. Tô suando e não tá sol. Tá um calor nesse Rio de Janeiro. Quem mora aqui tá vendo. Gente, não parece. Essa época eu dou nem pra ter escalado tudo, mas tá dando 40 graus. Aí, o que que eu tô pensando em fazer aqui na sala? Gente, tá uma benção essa sala. Pensa numa sala bagunçada. Ontem à noite eu limpei freezer. Lembra de um vídeo aí passado eu tava limpando a parte de baixo da geladeira? Aí eu tinha mostrado que tava com gelo, né? Porque a geladeira aqui de casa, ela é antiga. Ela não é frost fria. Ela é daquelas antigas que faz gelo. Porém, ela é pra ser... Assim... Descongelada a cada seis meses. Mas aqui em casa eu não consigo deixar seis meses porque a minha geladeira não tá muito boa. Ela tá... Ela tá no máximo e ela não gela tanto. Mesmo se o dia estiver fresco. Então, ela tá... Tá fraca, né? Vamos dizer assim. Não sei o nome que dá. Mas tem que ver isso pra arrumar pra ela não pifar, gente. Porque assim, a geladeira não dá. E tá tão caro a geladeira. Eu andei vendo assim... Passando assim na calçada e olhei assim pra loja. Gente, uma mais baratinha assim, pequenininha. Mil e seiscentos reais. Falei, meu Deus. Misericórdia. Aí eu vou... Organizar aqui essa bagunça. Porque é brinquedo, gente. Pra tudo quanto é lado. Dona Raíssa. Que pra eu fazer as coisas, ela fica aqui brincando, né? Então, tem o que fazer. Ou é nas minhas pernas ou é brincando. Então, deixa a criança livre. E depois me deu uma canseira, gente. Eu tava vendo a novela. Olha que a novela ontem passou cedo. E eu já tava cochilando. Cochilando. Me leitei no sofá. A Raíssa brincando e eu... Piscando. Porque eu não... Eu acordo cedo. E ontem eu não dormi à tarde. Na hora de botar lá pra dormir, eu não consegui dormir. Então, bateu a canseira cedo. Então, é isso, meus amores. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu tô querendo dar uma mudancinha aqui na sala. Eu tô à vontade de pegar aquela mesa lá. E botar aqui perto da janela de novo. Mas eu tô na dúvida com a planta. Não sei onde eu vou colocar essa planta. Porque aqui perto do... Aqui perto do sofá, ela fica muito escondida, sabe? Aí eu não gosto. O que foi? A minha mentira. Ele me deu um susto. A criança apareceu. Bota a caralcinha ali. Ficou só com aquela parte, assim, da cabecinha, assim, ó. Olha lá, ó. Aí eu me assustei. Aí... É, eu tô com vontade de mudar, filha. Sabe por causa de quê? Porque a mesinha da Raíssa tá embaixo da janela. O que que a dona Raíssa faz? Sobe na mesa, gente. E eu abro a parte aqui da... De cima da porta. E eu tô com medo dela bater na ponta. O meu esposo, ele tem uma marca de... De bater nessas pontas. Não nasce nem cabelo na cabeça. Fica bem uma bolinha, assim, que ele machucou numa janela. Né, filha? Você tá rindo do seu pai? Gente, aí as minhas é triste. Não se machuca perto dela, porque ela vai dar muita risada. Eu nunca vi. Eu não me assustei de mim. Cara de bolacha. Puxou a mãe, cara, parece um prato. Aí, gente, eu vou fazer isso, tá? Eu vou ver se eu consigo, né, encaixar essa planta em algum lugar. Que eu não sei, porque ela tá grande. Não sei o que eu vou fazer. Mas aí também, é... Tudo bem falar pra ela não subir. Mas tem hora que eu tô na cozinha, eu vou no banheiro. Quando eu volto, ela tá em cima da mesa. Vai ser assim, né, filha? Na hora que ela sobe, a gente manda descer. Ela até desce. Mas se a gente não tiver com ela o tempo todo, aí é pronta, né, gente? Essa semana, ela prendeu o dedinho na porta do guarda-roupa. Quase morri. E eu morriu toda a minha cara, minha filha. Eu sou muito apavorada, gente. Então, é isso, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui a bagunça. Mas eu vou poupar vocês de ver o guarda nesses brinquedos, que é muito brinquedo. Mas depois eu vou mostrar a mudancinha que eu vou tentar fazer aqui, tá? E já vou aproveitar, gente, que eu tô na sala, né? E vou dar uma boa limpeza nela. Tá precisando já, né? Por causa do pó, aquela coisa toda. E vocês vão acompanhar aí comigo, tá? Ó, bora lá pro vídeo. A situação atual da sala... Eu ia falar da cozinha da sala. É essa? Olha isso, gente. Olha isso. Olha que coisa essa sala, essa bagunça toda. Olha. Olha lá, ó. Tem tudo, vocês imaginarem, aqui de bagunça. Então, eu vou recolher tudo, ó. Chinelos, ó. Eu vou recolher... Inclusive, esse aqui eu tenho que ter que tirar do uso, ó. Esse aqui já perdeu. Já tá pequeno nela. Mas usou até acabar, posso dizer. Porque tá bem curuzinho. Aí, ó. Aí, o que eu tô querendo fazer? Tirar essa mesa. Porque ela já ficou lá, né? E as minhas... O arsenal dela de limpeza. Vai lá limpar o quarto, né, filha? Gente, é desse jeito. Lembra que eu falei pra vocês que ela usa muito limpar vidros? Talvez eu tenha até que comprar. Porque toda hora eu limpo vidro, né, Esmin? É. Espelho, vidro. Vai ela lá limpar. Eu tenho vários espelhos no quarto. Vai lá tirar o pó, limpar os vidros. Ela se adora, gente. É o que eu falo. Eu não preciso me preocupar com o quarto da Esminha. Porque a Esminha dá conta muito bem. Toda hora eu limpo aquele quarto. Aí, essa mesinha, tá vendo aí? Aqui, ó. E não tem como fechar por causa do calor. Não tem como fechar. É a sacola do meu marido ali. Não sei pra quê que ele comprou lá umas coisas pra pintar a parede. Deixou ali pendurado. Eu, hein? Aí, aqui, tá vendo? Ó, tá escuro, gente. Essa ponta aqui, ó. Aí, ela sobe aqui, ó. E fica bem assim. Eu tô com medo dela se machucar. E eu não posso estar fechando, ó. Porque tá muito calor, né? Então, eu vou fazer isso. Eu vou botar essa... Vou ver se eu boto essa mesa pra lá. E a planta, essa planta que eu falei pra vocês, ó. Que eu vou ter que encaixar ela em algum lugar aqui da sala. Porque eu não quero botar ela lá pra fora. Eu quero manter ela aqui na sala. Vamos ver como que vai ficar. Mas eu vou fazer essa mudancinha aqui na sala. E vocês vão acompanhando aí, tá bom? Bora lá! Eu vou fazer essa mudançinha aqui na sala. E aí, tá bom? Eu vou fazer essa mudançinha aqui na sala. E aí, tá bom? Eu vou fazer essa mudançinha aqui na sala. E aí, tá bom? Eu vou fazer essa mudançinha aqui na sala. E aí, tá bom? Eu vou fazer essa mudançinha aqui na sala. E aí, tá bom? Eu vou fazer essa mudançinha aqui na sala. Eu vou fazer essa mudançinha aqui na sala. E aí, tá bom? Amém 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 limpei aqui. Gente, tá falando rápido, porque sem o motor acelerado. Ai, aí puxei o rack pra limpar embaixo também. Limpei aqui tudo. Limpei com álcool, tá? E botei a mesa aqui embaixo. Confesso a vocês que eu não sei se eu gostei, tá? Mas eu vou fazer essa experiência, ver se dá certo. Porque eu tô com muito medo da raiz abater ali, né? Se machucar. Mas aí vamos ver se meu esposo... Meu esposo que mais fica sentado no computador na mesa. E aí as meninas pouco sentam na mesa. Então vamos ver se ele reclamar ou não. Vamos ver. Tem um espacinho pra ele entrar bem. Aqui também tem espaço pra poder tá passando. Eu queria muito trocar essa mesa, mas eu tenho medo, gente, porque ela... Ela é 70 por 70, tá vendo? Ela é 70 assim por 70 assim. Eu andei pesquisando mesa pra sala. A menor que eu achei foi 90. Então 90, ó, bota mais 20 centímetros aqui, vai ficar muito aqui na frente. Eu acho que não vai dar certo. Vai atrapalhar a passagem. Mesmo se eu colocar aqui, ó, tem o sofá, tá vendo? O espaço é pequeno. Aí uma amiga... Vou devagar pra vocês não ficarem tonto. Uma amiga aqui do canal me disse pra eu trocar esse tampo aqui e colocar um tampo de madeira que ela fez na casa dela e ficou muito bom. Porém, eu tô na dúvida porque essa estampa aqui ele é pesado, ele é granito. E ele não tem furação por baixo. Ela não é pregada com nada, né? Não tem parafuso, não tem nada. E não tem a marcação, não tem o buraquinho. Não sei se conseguiria fazer assim. Porque a madeira é leve, né? Aí teria que estar presa. Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso. Pesquisar, ver se tem como fazer. Pra poder trocar. Porque ela me deu ideia. Aí eu pensei em trocar. Porque tá na moda, né? Assim... É... Mesa... Cor de madeira. Aí eu pensei em pintar os pés de preto. Pra ficar tipo o estilo industrial. E trocar as cadeiras também. Aí ela me deu ideia de comprar aquela... Hermes. A Hermes. A... É... Aquelas. Pé palito. Não sei falar. Ia ficar outra mesa, né? Porém, gente. Eu fui pesquisar o preço das cadeiras. É 500 e pouco aqui. É... Pela internet. Com frete de 174. Nossa, eu fiquei assim, ó. Porque dá pra comprar uma mesa nova. Porém, essa mesa aqui... Se eu tivesse um espaço pra botar de 90. Eu já teria até comprado. Né? Assim. Vamos ver, né? Por causa do dia também. Teria comprado. A louca. Mas seria mais fácil pra eu comprar, né? Mas vamos ver, gente. Tô pesquisando. Tudo no tempo de Deus e devagar. Porque assim, querendo ou não. Essa não é ideal. Porque essa é de cozinha, né? Porque na época eu usei ela muito tempo na cozinha. Mas eu troquei os armários. Aí ela ficou sem espaço lá. Porque antigamente, na minha cozinha, não tinha balcão. Então, eu botava onde era o balcão. Dava super certo. Mas hoje em dia, tem balcão, né? Então, ela não cabe mais na cozinha. Mas era bom. Quando ela tava na cozinha, gente, me ajudava tanto. Mas aí eu tinha que fazer compras de 15 em 15 dias. Porque eu não tinha espaço pra colocar... É... Eu não tinha espaço pra colocar as compras. Aí aqui, ó. Eu já limpei tudo também. Aqui no meu quarto, tudo organizadinho. Tudo limpinho. Também, ó. Ó. Raíssa tá aqui, gente. Ok. Raíssa! Vai pra lá. Sai fora daí. Vai lá com seu papai. Vai lá. A garagem, gente. Olha a bagunça. Minha esposa tem que arrumar essa garagem. Eu não mexo na garagem. Porque eu tenho medo de aranha. Ele tem aranha, gente. E ele tem que arrumar. Porque eu tenho pavor. Você vê uma aranha quase desmai. Meu coração até dispara. Aqui, ó. E as minhas já organizam tudo. Já limpou tudo. Já tirou o pó. Tudo limpinho. Ok. Ela limpa. Limpa tudo pra cá. Aqui eu não preciso nem me preocupar. Eu tento lavar esse tapete. Mas como... Até saiu o sol. Tá vendo? Mas tá fraco ainda. Não tá bom pra lavar tapete, não. Vou esperar ficar mais quentinho. Pra poder eu tá... É... Lavando, né? Olha a benção aqui, ó. Fala um oi, galera. Olha só. Raíssa tá lá atrás. A gente tá na garagem, ó. Eu peguei ela bem. Vamos lá. Aí... Pra cá tá tudo ok, né? Foi com isso aqui que eu limpei, gente. Álcool 70, tá? Aí... A cozinha, né? Tá uma benção. De bagunçada. Ó. Tudo bagunçado. Tudo bagunçado. Isso aqui eu tirei pra fazer. Hoje a gente me pediu pra ela poder fazer a lasanha, né? Aí, como vem no kit lá do meu esposo. Quem rompeu no canal já sabe. Aí eu vou fazer, ó. Essa é da pequena, tá vendo? Aí eu vou fazer essas duas. Essas duas aqui. Eu vou botar já no forno. E vou fazer também essa torta aqui, ó. Porque dá pra almoço e janta, né? É bom também que já desocupou bastante o freezer. Porque como eu limpei ontem, ó. Todo limpinho, ó. Tinha uma coisa de gila aqui, ó. Tá todo limpinho. Ainda tem bastante frango, ó. Isso aqui tudo é frango, gente. Que vem lá do kit. Ajuda bastante, né? Ah, teve as meninas que me perguntaram também, né? Se eu gostei, ó. Vou mostrar pra vocês. Já fiz. Esse aqui, ó. É batata rústica. Gostei, tá, gente? Muito boa. Eu fritei, no caso, né, gente? Eu não tenho air fryer. Por isso que eu faço frito, tá? Não tenho. Ainda não. Pretendo ter. Aí é muito boa, ó. Tá? Aí também cozinhei feijão, ó. Já separei. Tem uns feijãozinhos aqui, ó. Então tá assim, tá? Já tô organizando a casa. Já limpei a parte de baixo da geladeira. Já limpei o freezer. Já limpei a dispensa. Pra poder entrar o mês com a casa toda em ordem, né? Fazendo gelinho aqui também. Pra poder auxiliar. Mas tá assim, gente. Ó, a bagunça. Pra organizar. Eu vim de dentro pra fora, né? Tá? Então eu vou organizar aqui. E já já eu volto aqui com vocês, tá bom? Lavei toda a loucinha aqui. Mas já temos mais louça, né? Porque eu tô fazendo já o almoço. Na verdade, já que finalizei. Aí eu já vou tá lavando também essa. Mas é porque eu tava lá fora varrendo. E tirando e colocando roupa na máquina, né? Correria, gente. A minha mãe teve que sair, que ela foi no médico. Aí a Raíssa já tá aqui. Então tem que ficar com o olho do peixe pro gato. Fez feijão. O arroz. Aqui, ó. Aquela tortinha de palmito com milho. Mostrei pra vocês. E aqui ficam as lasanhas, olha. Deixa eu ligar mais. As lasanhas. Tá? Aquelas são da pequena. Tem umas de 800 gramas. Essa é menor, né? Aí eu fiz pra almoço e janta logo. De noite é só esquentar. E é esse o almocinho de hoje. Tá? Minha pequena tá ali, ó. Brincando no balde. Raíssa. Você molhou, filha. Você molhou a roupa aqui, olha. Molhou a roupa. Molhou, gente. Vira no balde, olha isso. Aqui já arrumei tudo também. Tudo ok. O banheiro também passei um lapizinho aqui no chão. Trocar a blusa pra criança, gente. A criança se molhou. Aí aqui já varrei tudo. Já botei roupa aqui. Aí aqui já tem mais roupa. Aqui é pra botar pra lavar. Pra desmolho em casa, né? E aqui também. E tem mais coisas aqui. Tem coisa pra higienizar. Mais coisas pra lavar. É isso aí, gente. Correria, tá? Já tá aqui atrás, ó. Ai, gente. É isso aí. Daqui a pouco eu volto. Amores, ignorem a louça aqui. Eu tenho que lavar porque essa criança não dormiu. Vou dar um banho nela pra ver se ela se acalma. Não consegue dormir. Gente, já é... Ó, vai dar 3h10 da tarde. E ela não dormiu. Não sei porquê. Mas aí o que eu vou fazer? Vou colocar um bolinho aqui no fogo. Um fogo, ó. No forno. Pra tá assando. Enquanto eu dou banho nela. E quando eu voltar, eu lavo essa louça. Pra gente tomar café da tarde. Porque tô com vontade de ter uma coisinha gostosa, né? E início de mês a gente já não tem mais tanta coisa no armário, né? Mas aí como eu tinha que dar pra fazer esse bolo. Porque esse bolo leva poucos ingredientes, né? Não leva açúcar. Eu só tenho açúcar da lata. Aí não leva trigo. Então, eu resolvi fazer. Eu sempre gostei no começo do mês, no final do mês que tá mais apertado. Fazer uma receitinha mais gostosinha assim, né? Porque... Nossa, a gente abre o armário e já não tem mais nada. Aí eu vou só falar o que eu vou levar aqui. Porque eu já fiz várias vezes aqui no canal esse bolo. Mas eu vou falar mais ou menos como é que é. Porque ele é muito fácil, tá? Ele leva três ovos. Uma lata de milho sem água. Uma colher de margarina. Cem gramas de coco ralado. Um leite condensado. E uma colher de fermento em pó. Somente isso, tá? Aí eu já tenho a minha forma aqui untada e enfarinhada. Ele é um bolo que não cresce muito, tá, meus amores? Se vocês quiserem um bolo maior, tem que dobrar a receita. Mas eu vou fazer com uma só, porque eu não tenho ingrediente pra fazer ele dobrado. Eu já fiz dobrado, mas hoje, como não tem, vai uma medida só. É importante já comer uma coisinha gostosinha, tá bom? Muito simples. Tudo no liquidificador. Vira na forma. Forno até você enfiar o garfinho e sair limpinho, tá bom? Aí eu vou fazer e vou mostrar pra vocês o resultado final. Ah, e também vou deixar aqui abaixo. A receita também, tá? É tudo que precisa pra vocês estarem fazendo aí na casa de vocês, tá bom? Já bati ele aqui, tá? Aí ele é uma massa bem molinha, ó. Dá pra perceber, ó. Porque às vezes a pessoa fica um pouco na dúvida, né? Mas é uma mala, uma mala. Gente, hoje eu tô que tô. Eu tô cansada que a raiz não parou o minuto hoje. É a massa fica bem molinha porque ele fica cremosinho, né? É uma massa cremosa. É um bolo cremoso. O que você quer? Tá me dando uma colher aqui. Aí, agora é forno até dourar e enfiar um palito ou o garfo e sair limpinho, tá bom? Aí quando estiver prontinho de tudo, eu venho e mostro pra vocês, tá? Amores, eu vim aqui mostrar. O bolinho já ficou pronto, tá? Enfiei o garfinho aqui, ó. Tá? A raiz não tá querendo entrar. A gente tá lá na varanda. Aí eu enfiei o garfo aqui. Saiu bom, né? Não tava molhado mais. E acabou ficando até um pouquinho mais molhado que eu costumo deixar. Mas eu tava lá no banheiro com a raiz. Aí assou bem rápido. E eu nem gravei quantos minutos foi, mas foi bem rapidinho. Até porque é mais fina, ó. Não é aquelas que tem o furo no meio e demora mais. Mas quando essa aqui é mais fina, assa mais bem mais rápido o bolo, né? E aí a gente... Vou deixar esfriar pra gente poder tá tomando um cafezinho da tarde. Yasmin adora comer esse bolo. Eu também, meu esposo. E aí você come também. É muito bom, tá vendo? Ele fica assim. Cresce um pouquinho. Cresce muito não. Mas fica tomando a forma bem, né? Então é isso, meus amores. Eu vou parar o vídeo por aqui, tá? Preciso de dar pra mandar pra vocês também. E agradecer, tá? O carinho, cada comentário que vocês têm aqui comigo. Estarem acompanhando, né? Meu dia a dia. Rotina de dona de casa. Mãe, esposa. Tá bom? Uma amiga pra vocês aí também, tá? Se vocês precisarem, só falar. Que o que eu puder ajudar, dar dica, eu dou. Tá bom? Então é isso. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.